Eu não vou parar A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado E as chamas vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho um chamado Já mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Jamais vão me calar Jamais vão me calar Jamais vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim